Quanto está a batata? Dois reais. Dois reais o quilo da batata. Qualquer coisa aqui é dois reais? Aí eu não tiro cenoura, pimentão. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Aqui olha. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois. Dois. Dois negocinho desses aqui por cinco reais. Caramba. Lá em casa acho que tem. Eita. E está bom. Com a giua grande. É daqui mesmo? Dois. 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 Dez reais. Dois. 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 um pote de goiaba também aqui tem 3, 6, 7 goiabas, tem 3 real aqui o pacote do limão a caixeira tem real aqui, o amigo 10 reais 10 reais o caju 20 caju por 10 reais tá de graça, tá bom mesmo agora vamos ali traz a farinha, o objetivo aqui é comprar farinha da grossa aqui castanha quanto é a rapadura, amigo? tem todos eles a partir de quantos? a partir de 8 reais a partir de 8 reais olha que rapadura bonita tem aqui castanha tem soda olha que bonito tem farinha 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 olha o quilo da farinha 20 reais, 10 reais o objetivo era vir comprar farinha aqui no mercado da farinha mas a como é que chama? Rora MC? mas o tomate não a Leila não está conseguindo encontrar farinha que ela encontra lá em Rora mas mais próxima é essa daqui é uma farinha é uma farinha grossa para mim está grossa até demais mas para ela ainda não está no ponto mas é a mais próxima que ela achou alegria de quem comprou a farinha que gosta de comer aqui com a soquinha doce goiabada arroz e esse daqui olha balada vácuo amendoim torrado natural aqui a parte externa ali já é a Avenida Dom Pedro II e aqui tem vários galpões eu estou no galpão da farinha e do feijão agora depois a gente vai ali no galpão daqui isso é o que? de açaí castanha de açaí bora ver isso jacaraú das castanhas aqui no mercado central aqui no galpão da farinha e do feijão vem aqui no fundo boa toda castanha de açaí no quiosque da Josi jacaraú das castanhas e a Josi vai explicar qual é o tipo de castanha quanto é essa aqui é castanha é castanha né? é castanha do Pará e hoje também conhecida como castanha do Brasil existem muitos estados que a produzem então são para a saúde e temos a nome de castanha de cajú de velho diversos sabores doce de leite castanhas com gergelim castanhas com açaí a castanha de cajú natural tradicional que é essa aqui assada 100% natural castanhas salgadas tem vários tipos de doce algumas sementes aqui ali tem manteiga da terra tem sementes e quanto é o quilo da castanha? hoje minha amiga está 48 reais 48 reais qualquer uma? qualquer uma top bem novinha aqui de qualidade tem manteiga da terra ali é doce de leite é? é doce de leite doce de leite a partir de quanto doce de leite? 20 reais 20 reais você for para o doce de leite não é bom normal não viu? esse aqui é doce de leite com morango doce de leite com morango eita é 20 20 reais fantástico aqui fica no galpão da farinha de feijão aqui bem no final você entrando lá na frente você vem até chegar aqui quase no finalzinho próximo da avenida galpão dos cereais galpão dos cereais aqui também é conhecido tem a sorda eita que isso aqui é bom quanto é a sorda? 5 reais mais um pacotinho desse isso aqui é a famosa rapadura batida batida na palha olha macaxeira 3 reais é mais selecionada aqui onde? é aqui as frutas são bem selecionadas e aqui é outra parte do mercado central ali é a parte de frutas esse galpão de cá é o mercado de cereais onde a gente está aqui e aqui já é a avenida do Pedro II ali ao fundo está a lagoa o parque salão de lucena e aqui é a frente do mercado central olha por aqui aqui tem lojinhas café coxinha vende flores vende um monte de outras coxinhas por aqui aqui tem ração aqui é ao invés de você botar um prego na correia do chinelo quando se quebrar você vem aqui compra uma nova e fica com o chinelo zero cabaço tem cardaço tem chinelo de todos os gostos para todos os bolsos de todos os tamanhos e aí com bolinho com bolinho e aí o 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